Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV Alenha Semente Banana Power A CIDADE NO BRASIL 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 Décimo episódio, marcado para morrer. O Cavaleiro Mascarado luta para socorrer Gary e foi atraído a uma armadilha de Beverly Regan, a visão preparado para o herói encurtado. O Cavaleiro Mascarado luta para morrer. 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 O Cavaleiro Mascarado luta para morrer.